E dentro dessa estratégia de atuação da PAPESP, ela define diferentes modelos de financiamento? Isso, então, são modelos que foram sendo definidos ao longo da história da Fundação e hoje a gente pode resumir em quatro linhas principais. Uma delas é bolsas de estudo, bolsas de estudo para estudantes de graduação, de pós-graduação e para jovens pesquisadores que têm bolsas de pós-doutorado que vão trabalhar num projeto de pesquisa. Na verdade, não são bolsas de estudo, são bolsas de pesquisa, porque todos são envolvidos com atividades de pesquisa. Então, esse programa de bolsas é muito importante porque é ele que permite treinar a próxima geração de cientistas para tratar de problemas que a gente não sabe quais que vão ser. Mas vão ser, vai ter problema. Então, eles precisam ser gente bem treinada, que conheça as bases da ciência para usar isso para tratar dos novos problemas que vão aparecer. A segunda linha da estratégia da PAPESP é a linha de financiar a pesquisa que acontece em universidades e institutos de pesquisa, e que, em geral, é motivada pela curiosidade do pesquisador, porque os pesquisadores acompanham o que está acontecendo nos seus campos e identificam desafios, coisas que precisam ser descobertas para você ter um entendimento mais completo. Isso é muito importante porque criar esse estoque de conhecimento, de novo, é essencial para você tratar dos problemas que você não sabe que vai ter. Lamentavelmente, a vida dos humanos é tal que uma parte dos problemas eles sabem que terão e outra parte eles não sabem que terão. Então, por exemplo, quando aconteceu a epidemia de Zika aqui no Brasil há uns anos, há 10 anos ninguém dizia vai ter uma epidemia de Zika. Aí você precisou, naquele ano, ter uns pesquisadores que soubessem sobre isso para tratar da questão. Se não tivessem sido treinados, se não tivessem feito pesquisa sobre infectologia, vírus, etc., antes, na hora, não ia dar para fazer nada. Então, esse tipo de pesquisa. Que a PAPESP financia a pesquisa nas universidades e nos institutos de pesquisa, que a Fundação financia por projetos que duram dois anos, que são projetos curtos para manter um laboratório andando, projetos um pouco mais, ou bem mais ousados, que são os de cinco anos, a gente chama aqui de projetos temáticos, que tratam de problemas mais complexos, e projetos muito mais ainda complexos são esses do CEPIDES, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, que tem 11 anos para tratar de um conjunto de temas. Então, aí, realmente, eles têm tempo e financiamento para tratar de coisas complicadas. Então, esses são os, como é que se chama, a pesquisa nas universidades e nos institutos, na qual tem uma quarta subdivisão, que é muito importante também, que chama-se Jovens Pesquisadores, com a qual a PAPESP traz jovens de qualquer lugar do mundo para começar uma carreira científica no Estado de São Paulo. Então, isso também ajuda a gente a renovar o sistema paulista de pesquisa. A terceira linha é a pesquisa feita em colaboração com empresas. Especialmente desde os anos 90, os países descobriram que seria bom estimular que universidades e institutos de pesquisa tivessem alguns projetos feitos em colaboração com as empresas, porque isso aceleraria a transferência de ideias para resolver, não só a transferência, a criação conjunta de ideias entre universidade e empresa, pesquisador da universidade e pesquisador da empresa. A criação conjunta de ideias para resolver problemas que a empresa tem e que façam a empresa ser mais competitiva. Então, nós temos um conjunto bom, bonito desses projetos. Por exemplo, com a Embraer, toda a fluidodinâmica desse avião da Embraer que está vendendo no mundo inteiro, teve pesquisadores da USP, da Unicamp, do CTA, do ITA, que contribuíram para fazer esse avião gastar menos energia, porque tem um formato, tem menos turbulência no ar na hora que ele viaja. Então, isso ajudou uma empresa no Brasil a ser mais competitiva. Tem centenas de projetos desse tipo. E a quarta linha é uma linha que a FAPES criou em 1997, que é a linha onde a FAPES financia a pesquisa em pequenas empresas. De novo, facilitando que ideias criadas por jovens estudantes em universidade levem a uma empresa e levem a um crescimento econômico, a criação de empregos, etc. Esse programa aí tem muitas, muitas empresas interessantíssimas. Que fazem, sei lá, por exemplo, um caso que está na minha cabeça agora, o jovem estudou na Unicamp sobre robôs, sobre localização dos robôs. Uma tese teórica, daquele tipo de tese que, quando alguém olha, fala para que serve uma coisa dessa. Bom, com o que ele aprendeu na tese, ele inventou um jeito de fazer uma cadeira de rodas motorizada, ser guiada pelos sinais que a pessoa que está sentada na cadeira faz com a face. Tem uma câmera que registra isso e reconhece a sinalização facial, usando um sistema de inteligência artificial, e com isso a pessoa consegue dirigir a cadeira de rodas. E virou uma empresa que agora tem escritório na China, escritório na Califórnia, e está sendo um sucesso, porque ele estudou direito a robótica, os processos de Markov, as listas de exercícios sobre séries infinitas e etc., que todo mundo que está sentado lá na classe fala, professor, para que eu tenho que saber isso aqui? Bom, tem que saber para fazer uma coisa útil no futuro, tá certo? E aí eles fizeram essa empresa, um desses casos de empresa financiada pela FAPESP no programa de pequenas empresas inovadoras. Então são essas quatro linhas da estratégia atual. Legenda Adriana Zanotto